Ela toma coca no copo ou ela não vai tomar suco no copo? Eita! Cuidados mãe! Calma aí! Quando tu ouvir esses barulhos assim é porque ela já tá forçando Tá bom Minha tia agora vai dizer vovô vai criar minha tia bem linda Comprar um shampoo de cabelo liso para ver se a lisa Ela fez a melhor coisa comigo Mas deu certo não, Clarinha Clarinha vai dormir agora com o seu Hoje é mesmo isso aí A tarde todinha E é bebê Mas não é muito bom esse suco pra fígado Ela vai tomar todo dia Tu picota amanhã alface no feijão assim pra ela comer Ela tá pequena ela não Só com dois anos Ela gostou do suco isso Essa menina chora por fome Meu Deus Vou fazer uma sopinha Tem um pedacinho de peito ali Eu tenho Passar uma canjinha pra ela Tá com sono já Ehehehe Ela fazia Ei, ei Tá com sono Não dá mais não Tomou bom, viu? Um copo pô Bota aqui pros cachorros, né Tchau 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 Tchau